No vídeo de hoje eu consegui fazer todos os Omnitrix do universo de Ben 10 Porém o nosso mundo foi invadido e muitas coisas aconteceu Então sejam todos bem-vindos a Ben 10 Omniverse Olá, meus irmãos, eu acho que vocês ainda não me conhecem Mas eu sou o Vilgax Daqui a dois dias eu atacarei o planeta de vocês Eu acho bom vocês se prepararem Bom, galera, vocês viram que algo muito ruim tá acontecendo O Vilgax vai vir atacar aqui o planeta Terra Cara, então eu tenho que me preparar pra tá conseguindo enfrentar o Vilgax Mas eu acho que eu já tenho uma estratégia Pra conseguir enfrentar o Vilgax eu tenho que fazer o Omnitrix mais forte de todos E no caso é esse Omnitrix aqui, o Omnitrix X Que é o Omnitrix do Alien X Mas pra eu tá desbloqueando esse Omnitrix eu tenho que fazer todos esses Que são os Omnitrix do meu universo E no caso é o Omnitrix BB, o Omnitrix Recalibrado O Super Omnitrix, o Bi-Ominitrix, o Super Omnitrix do Ben 10.000 E o Omnitrix Definitivo Se eu não me engano eu tenho quase todos esses Eu vou ter que conferir lá na minha casa Beleza, eles estão chegando aqui na minha casa E vou conferir quais Omnitrix eu tenho É, realmente só tá faltando dois Omnitrix Que no caso são eles o Omnitrix BB e o Omnitrix Definitivo E eu vou ver agora como se faz eles E tendo todos os Omnitrix Eu vou tá ganhando o meu Omnitrix do Alien X O Omnitrix X Que é o meu objetivo Enquanto eu tava conferindo os meus Omnitrix Veio muita gente querer comprar Omnitrix comigo Até porque eu tenho uma loja de Omnitrix Nessa eu consegui vender muito Omnitrix e fiquei rico Bom galera, e agora eu tô muito rico Até porque aqui na minha carteira eu tenho dois mil e quinhentos reais Porém eu tenho que fazer o Omnitrix do herói pro Alexei Pra tá conseguindo mais dinheiro E ele é bem facinho de se fazer Pra isso eu vou precisar desse Super Omnitrix Eu vou pegar aqui algumas coisinhas aqui que eu tenho Na real galera eu vou ter que pegar meus dois outros Omnitrix também Ainda bem que eu tenho sobrando no meu baú Até porque eu fiz umas peripécias Mas ninguém precisa saber disso Mas beleza, vamos pegar então aqui meus Omnitrix que eu tenho Vou fazer aqui o Definitivo E agora eu transformo no relógio do herói E meu Deus, duplicou sem querer Nossa, agora eu tenho até um pra mim Tá, a culpa não foi minha Mas eu vou guardar né Até porque eu não sou culpado de nada E vou deixar um recadinho pro Alexei Aonde vai tá esse Omnitrix Beleza, eu vou deixar o Omnitrix aqui do Alexei E vou mandar uma mensagem pra ele E agora eu posso voltar a fazer meus objetivos Pra fazer o Omnitrix bebê Eu preciso de uma cama lilás E um Omnitrix normal O Omnitrix normal eu já consigo fazer Então eu vou fazer ele E agora eu só preciso fazer uma cama lilás Que precisa de três lã roxa E pra fazer um corante lilás É bem fácil, meu Deus tá Vai ser muito fácil fazer isso Muito mais fácil do que eu imaginava Eu só preciso pegar essas flores que tá aqui No caso três Transforma em corante E agora eu preciso derrotar três ovelhas Como eu tenho todos os aliens desse Omnitrix liberado Eu vou virar o XLR8 E vou procurar as ovelhas Que no caso eu já encontrei uma Beleza amiga? Por favor me dê sua lã Muito obrigado Aqui na frente tem mais uma ovelha Que eu posso tá conseguindo lã Então eu vou tá usando Usando não né Derrotando ela coitada E mais uma E encontrei as duas últimas ovelhas Mas no caso eu vou derrotar só uma E boa Agora é só eu fazer corante lilás E pintar essas lãs de lilás Prontinho Agora é só eu fazer uma cama lilás Pronto Fiz a cama lilás Tiro meu Omnitrix E fiz um Omnitrix bebê Então agora dos meus dois Omnitrix que faltava Um eu consegui fazer Vamos guardar ele aqui Já vou aproveitar e também guardar meu Omnitrix do herói aqui Agora só falta eu fazer o meu Omnitrix definitivo Pra conseguir pegar o Omnitrix do Alen X Mas fazer o Omnitrix definitivo vai dar muito problema galera Até porque eu preciso fazer relógio E eu não tenho redstone Então eu vou ter que explorar alguma dungeon Bom vai ser isso que eu vou fazer Eu vou virar o Arraia Jato E vou sair procurando alguma dungeon que não foi explorada Eu acho que desse jeito eu vou tá conseguindo achar Um pouquinho de redstone Ouro, esmeralda O que seja Mas vamos lá Tá eu acho que eu já encontrei uma aqui É encontrei encontrei Calma aí calma aí Beleza eu vou ter que subir lá em cima então Tá mas pra subir lá em cima Ai calma Eu vou usar o bala de canhão Supremo Toma no formato bola Nossa ele desceu Ah não cara Você vai perder pro bala de canhão Toma Tá o bala de canhão é muito forte Eu derroto o zumbi num tapa só Mas o problema é esse mutante zumbi Mas eu vou conseguir derrotar ele também Até porque eu tô muito forte Caiu Boa caiu Cara na real Vamos lá Ultra supremo Tá desse jeito eu fico bem lentão Porém eu fico muito mais forte Eu acho que eu vou conseguir derrotar o zumbi aqui Boa derrubei ele Tá se eu derrotar ele eu já derroto o chefão dessa dungeon Vamos lá Ui para de me acertar cara Beleza boa Derrotei ele E ganhei muito minério ainda Só pra precaução eu vou subir lá em cima usando o gosma Aí desse jeito eu já vou ter uma regeneração muito alta Tá já peguei minha picareta Porque eu sei que vai ter coisas pra eu quebrar lá em cima Beleza cheguei aqui em cima Preciso quebrar antes que nasça algum zumbi E boa consegui Agora vamos ver Tá tem 6 esmeraldas e 4 redstone Com 4 redstone eu faço 4 relógios Mas eu acho que não é o suficiente Eu preciso encontrar outra dungeon Então tá na hora de virar o arraia jato de novo E sair procurando mais alguma dungeon Rapaziada eu acho que aqui na frente tem uma dungeon que não foi explorada E é isso mesmo Tem até um boss aqui em cima cara Beleza deixa eu descer Ai tô tomando flechada Vamos lá friagem Supremo Beleza Agora eu vou subir lá em cima Eu vou pegar aqui meu machado E também minha picareta Nossa eu vou tentar derrotar esse esqueleto Cara esqueleto é muito difícil de derrotar Olha isso Calma sai daí esqueleto Toma Nossa tá Ele tá dando bastante dano no friagem supremo Mas eu tô conseguindo derrotar ele aqui numa boa Não numa boa não né Porque ele dá muito dano Mas beleza derrubei ele uma vez Tá eu preciso derrotar só mais duas Vai levanta cara Quebrou meu machado Tá eu tenho que bater na picareta mesmo Ai cara Na real vou ter que virar ultra supremo Boa agora eu tô muito mais forte Nossa mas ele é bem forte cara Boa derrubei Agora é só eu quebrar aqui Por favor que tenha mais redstone Cara que tenha mais redstone Vamos ver E oito redstone e três esmeralda Nossa talvez isso daqui vai ser o suficiente galera Eu vou voltar pra minha casa então Beleza tô voltando aqui pra minha casa Espero que eu consiga fazer o meu Omnitrix definitivo Boa cheguei Eu vou precisar fazer bastante relógio Então vamos fazer uns quatro Na real vou fazer cinco Agora eu faço um Omnitrix normal Eu evoluo ele pro recalibrado E evoluo pro super Agora eu faço mais um Omnitrix normal E deixo ele no recalibrado E agora eu vou ter que fazer mais um Omnitrix normal E desse jeito eu fiz o Omnitrix definitivo E meu Deus galera Eu tenho o Omnitrix mais forte de todos Porque eu tô com o Omnitrix original Mas pra eu liberar o Omnitrix do Alien X Eu preciso liberar todos os aliens Dos Omnitrix do meu universo Antes de tudo Deixa eu só limpar meu inventário né Até porque tá muito cheio E agora eu vou sair pegando meus Omnitrix Que no caso é o recalibrado O BB O Bill Omnitrix E esse daqui são os meus seis Omnitrix Eu já liberei todos os aliens do Super Do Recalibrado E do Supremo Então eu vou até guardar eles aqui Porém eu não liberei desses três Omnitrix aqui Mas se eu derrotar o Omnitrix aqui Eu vou tá conseguindo liberar todos os aliens E também liberar o Omnitrix do Alien X Então eu vou vir aqui no meu baú Porque eu sei que tem uns olhos de Enderman boa E vou atrás do Omnitrix Mas antes de tudo Eu vou mostrar o nosso último escrito Do nosso cantinho dos escritos da série de Ben 10 E o escrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos escritos É o Wesley Silva Que fez esse desenho Deu craftando o Omnitrix definitivo Que no caso é meu último Omnitrix E esse desenho ficou muito bonito E eu gostei muito Então muito obrigado Wesley Silva Por mandar o seu desenho Caso vocês queiram tá aparecendo aqui no cantinho dos escritos do canal Seja de qualquer série É só você mandar um desenho no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então segue lá Manda o desenho Que eu vou tá colocando seu nome aqui na plaquinha Então bora lá voltar os meus objetivos E ir atrás de ganhar muito XP Ou seja né Ir atrás do Ender Dragon rapidão Até porque o meu tempo tá curto Ó pelo que tudo indica Eu acho que o portal do Tend Tá aqui nessa vila né Porque tipo se eu venho aqui pra frente A Ender Eye vai pra trás E se eu venho pra cá A Ender Eye ó Tá até explodindo aqui Eu acho que é aqui mesmo galera Bom então eu acho que eu vou sair descendo Pra tá achando o portal Mas pra fazer isso muito rápido Eu vou tá virando o Terremoto Que no caso é o Armatu Até porque se liga como ele quebra tudo Olha a velocidade galera É muito rápido cara Tá vamos ver se realmente O portal do Tend tá por aqui Opa Ah tá mesmo Olha aqui ó Já até encontrei aqui A estrutura do Tend Agora eu vou virar o acelerado E vou sair procurando tudo Muito rápido Mas que isso O acelerado tá lerdo Ah é porque eu tô com fome galera Tinha esquecido desse detalhe Beleza Agora eu posso sair procurando Bem rapidão Esse portal do Tend Rapaziada Eu acho que eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei Deixa eu só quebrar esse daqui E colocar os olhos que faltam Que no caso falta dois olhos E toma Boa Bom Partiu liberar o Omnitrix X Cara como eu sei que isso daqui vai ser bem difícil Eu tô com pouco tempo Eu vou tá pegando o Biomitrix E virando o Atômico X Meu Deus Tá deixa eu pegar minha picareta Quebrar tudo Pra tá conseguindo subir Boa Consegui subir Só preciso agora encontrar o Ender Dragon E dar algumas machadadas nele E meu Deus Ele tá aqui Desce aí amigão Será que ele toma muito dano pro meu poder? Cara eu acho que muito dano ele não toma não Ou eu não sei se é porque eu tô errando É eu acho que eu tô errando tudo galera Ó mas ele desceu Ele desceu Vamos lá Meu Deus Olha o dano Nossa olha o dano Tá Tô acertando ele de longe Se ele descer mais uma vez já era pra ele cara Tá Desceu Tomou Tomou Ai derrotei Derrotei galera Derrotei Tá eu preciso pegar todo esse XP agora Por favor Eu tenho que tá com mais de 50 XP pra liberar tudo galera E eu acho que eu consegui 73 galera Meu Deus E olha o que apareceu aqui pra mim Um Omnitrix X cara Nossa mano Tá Agora eu posso falar que eu tô pronto pra lutar contra o Vilgax Vai ser só eu esperar a chegada dele Opa e aí meus amigos Vocês estão aqui prontos pra essa batalha? Cara eu tô meio nervoso e você Alexei? Mano vou falar a verdade que eu me preparei pra isso cara Então eu acho que eu tô de boa Eu não tô nervoso não Cara você quer ver eu parar de ficar nervoso? Sei lá eu quero ver em Crazy Ó se liga Ó é só fazer assim ó E Nossa senhora Galera Galera o tempo tá acabando mano 10 minutinhos Então eu não sei o que tá acontecendo Mas todo mundo tá com o poder do Alien X Então isso daqui vai ser muito bom Mano eu só tô com uma espada velho Alguém tem uma espada pra mim aí Ah tô 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 Aqui Cara eu não tenho Valeu valeu isso aqui vai ajudar Nossa consegui consegui Que isso tá explodindo tudo Que isso cara Mano força ali velho Ó o Vilgax apareceu galera Nossa vamos bater nele Não deixa ele destruir o mundo Toma É Crazy Eu vou bater nele Tô batendo Tô batendo Cuidado ele tá focando em você Nossa ele tá destruindo o mundo Não deixa ele destruir o mundo Acaba com ele também Você tá com a top com X Vou acabar com ele Vou acabar com ele filho Vem cá Boa boa Não deixa ele se apagar A gente não tem medo de você não filho É o seu voo na mole Calma calma Ele é muito forte Eu tô com pouca vida já Eu também Tá eu vou tentar Vou tentar me ajudar velho Ó tô aqui Tô aqui Boa boa Tô aqui Tô aqui Ô Vilgax você só tá apanhando Para de migué Tá quieto filho Tá apanhando muito É Tá aguentando nada Facort Achei que você era mais forte Joguei esse pra cima O que vocês acham Eu também acho Eu acho que vou ter que trocar de Allen já Vamos lá Todo mundo de Allen X Beleza Allen X Eu quero ver agora Se ele vai aguentar Três Allen X ao mesmo tempo Eu tenho certeza que não Ele não vai aguentar Vem aqui Vilgax Você acha que vai ficar assim? Como não? Olha ele Olha ele Olha ele O Vilgax só tá apanhando Nossa Toma Vilgax Boa Boa Ele moveu Ele moveu É Galera Então É O mundo tá bem destruído Mas eu acho que eu tive uma ideia Galera Olha só Pra começar esse lugar aqui é inabitado Não tem nenhum bicho aqui não Na verdade Tem uma forma de resolver isso E é bem fácil Cara Vamos ver se é a mesma coisa Que eu tô pensando também A gente tem o poder do Allen X É só a gente reconstruir Dá pra gente reconstruir qualquer coisa É tipo reconstruir o universo Dá pra gente fazer o que quiser O Allen X Cada um vira seu Allen X E vamos tentar usar o poder ao mesmo tempo Beleza eu acho essa ideia perfeita Deu certo Por um segundo eu não acreditei não rapaziada Isso daqui foi incrível Olha o nosso mundo tá inteiro Parece que o Vilgax passou por aqui E ninguém precisa saber disso hein gente Então Silêncio absoluto É um segredo Eu acho que eu vou até pra casa dormir Depois desse grande dia Eu também Eu também vou dormir Eu tô com sono Sabe como é né